A CIDADE NO BRASIL 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 APERTIL MÁS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paulo Estêncio Silva Rocha Paulo Estêncio, categoria 77 kg Canto azul 75 kg e 400 gramas Quem pode ser à direita e guardar? Seu aniversário, canto vermelho Academia PSD Jiu Jitsu T Atleta Argemiro Neumades 75 kg e 100 gramas Ok, pode ser, os dois frente a frente Ok, pode complementar, valeu Senhoras e senhores, a próxima luta da categoria 56 kg Tem a disputa do ciclo desta categoria Que traz o atleta do Pinto Azul da Academia Elma Vale Tudo do Rio de Janeiro Almir Condeveira Papa Tudo 55 kg e 900 gramas Ok, pode ser, seu aniversário Da cidade de Brasília Da Academia Constrictor de Gilberto Dias 54 kg e 800 gramas 54 kg e 800 gramas Para o jitundor Andreas Agora vou padecer os dois frente a frente Segurando o senhor journal Para ver Aliás, você podia segurar o citoror Ok, obrigado, pode complementar A gente vai. Mas o pescado é isso aí. Ação. Parte de baluta agora na categoria 61 quilos. A data do canto azul da Academia Careca MMA T-R-F-T. Tiago Grilo. 60 quilos e 100 gramas. Ok, pode ser seu aniversário. Canto vermelho. Da Academia Constrictor Can, atleta Alvido Torres. 59 quilos e 300 gramas. Pode ser os dois frente a frente, por favor. Ok, obrigado. Pode complementar. Mais uma luta agora na categoria 84 quilos. Primeiro atleta da Academia One One de São Paulo. Atleta do canto azul, Tiago Fernandes. Oitenta e quatro quilos gravados. Seu aniversário. Canto vermelho. Da cidade de Goiânia. Academia Federal Pia. Júlio César dos Santos. Oitenta e três e novecentos. Os dois frente a frente, por favor, na frente da balança. Valeu, pode complementar. Vamos a tomar mais uma luta. Luta esta que acontece amanhã no Taco Park. A partir das 20 horas. O World's Night é sua segunda edição. Luta acima de 93 quilos. Atleta de Brasília, da Academia Bonify Club, Carlos Henrique. Cento e quatro quilos e quatrocentos gramas para Carlos Henrique. Vem padecer seu aniversário da Academia FFT Nova União. Cidade de Taguatica. Atleta Alexandre Samara. 106 quilos e quatrocentos gramas para Alexandre Samara. Ok, os dois frente a frente, na frente da balança. Ok, obrigado, pode complementar. Vamos a tomar uma décima luta. Luta na categoria 70 quilos. Da Academia Helma Faltudo. Atleta Hélio Abicaces. Atleta Hélio Abicaces, 70 quilos gravados. Pode ser, por favor. Seu aniversário. Canto Vermelho. Academia Libra MMA. Atleta Lúcio Cunado. 68 quilos e 700 gramas. Frente a frente, os dois, por favor. Senhoras e senhores, Rock Strike. Amanhã no Tacla Parque, a partir das 20 horas, Rock Strike, sua segunda edição. Um agradecimento mais que especial à administração de Itaguatinga. que não pediu esforços para a realização e apoio do evento. E os parabéns a todos aqueles que colaboraram. E os parabéns a todos aqueles que colaboraram. Última luta, categoria 61 quilos. Atleta Hélio Abicaces. Atleta do canto azul. Atleta do canto azul. Atleta do canto azul. Atleta do canto azul. Alô? Vocês estão caras? Valeu, obrigado, não podem cumprimentar. Eu pedirei aos atletas que estão presentes aqui, rapidamente aqui na frente do banner, por favor, os atletas que estão presentes, fazer uma foto rapidinho aqui, junto com as rings, a mulher múmia, Mário, a equipe de arquitetura, bem, o... Ok? A partir das 20h, vamos ao show, vamos ao MNA! Tchau! 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 Tchau!